Vou relembrar agora as estrofes que ficaram em primeiro lugar no quinto festival Vamos Fazer Poesia, promovido em São José do Belmonte pelo poeta de Serra Talhada, Irânilo Marques. 2018 foi um ano de grandes conquistas. Quero aproveitar para dizer, não esqueça o nosso convite. Faça a sua inscrição no canal MDM Produções, ative as notificações e deixe o seu gostei. E fique por dentro de todos os nossos conteúdos. Glosas do Festival, Vamos Fazer Poesia, edição 2018. Eu declamei assim. Nas batalhas do passado, Piramildo meditou, viu no jornal que fundou um sonho concretizado. Nele o sertão é mostrado com sublime ineditismo, sem buscar proselitismo. Rasga mentira e se move, desafio faz 29 anos de bom jornalismo. No segundo bote, comecei dizendo assim. Igualmente, igualmente a Romeu e Julieta, eu sofri por paixão descontrolada. Minha face com choro foi molhada, mas limpei num lencinho violeta. Vi o tempo correr numa ampulhada, joguei fora o tecido esfarrapado. Fiz um pranto escaldante congelado. Transformei o delírio no vapor, lenço meu não vai mais mudar de cor, enxugando ilusão sem resultado. Em seguida, teve um bote que tratava de saudade, um bote em sete, muito rico, bem construído. E sobre esse bote em sete, eu compus a seguinte estrofe. Hoje, integram minha vida, suas marcantes risadas, velhas fotos desbotadas, causam tristeza sentida. Foi meu pai sem despedida, morar noutra dimensão. Lembro dele num caixão com mortalha branca e fina. A saudade é inquilina no prédio do coração. E na conclusão do evento, veio o bote sobre o Nordeste. Como fonte de cultura brasileira. E eu comecei dizendo. Nossa pátria vê chuva cultural difundida nos livros de Cascudo. Patativa brilhou sem grande estudo. Já Raquel de Queiroz foi genial. Conselheiro é meu líder principal. Lampião virou lenda campesina. Rui Barbosa, o direito de Escortina. Castro Alves tem fama condoreira. O Nordeste é a fonte brasileira. Onde jorra a cultura cristalina. Céu. 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 E vou falar para o least.